Oi, pessoal. Mulher também sofre perseguição. Derrubaram o meu canal Thea... Chave. Nada. Deixa eu ver se eu encontro uma outra coisa aqui. Bom, pessoal. Mulher também sofre perseguição. Ah, não é isso que eu te mostrar. Recebi uma lista. Ah, tá bem. Como buscar reembolso no Patreon. Boa tarde, pessoal. Como explicado no meu vídeo de manhã, o Patreon deletou minha conta e não me permite nem fazer um login para salvar qualquer conteúdo ou entrar em contato com os inscritos. Portanto, se você foi uma das pessoas que pagou pela ganuidade ou recém-pagou pela mensalidade antes do canal ser deletado, eu gostaria de ser assassino. É, pessoal. Mulher também sofre perseguição. Ó. Derrubaram o meu canal no Thea Chave. Sei lá como se fala isso aqui. E aí E aí Obrigado.